Olá boa tarde alguns meses atrás eu vinha comentando nas minhas redes sociais que por muitos anos eu trabalhei em pedestal, celular, filmando alguns jogos de futebol e treinamento em alguns CT´s Fiz isso por muito tempo, mas tudo evoluiu e as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido E começaram a ocorrer transmissões ao vivo com mais qualidade, com internet melhor Hoje o pessoal tem uma internet melhor que antes não tinha Então tudo isso foi mexendo comigo, foi me incomodando Eu como eu gosto do futebol sempre gostei, acompanhei, participei Eu resolvi entrar nesse esquema de transmissão ao vivo Alguns meses atrás eu comecei a me inteirar um pouquinho Contato com um, contato com o outro, pesquisando no Youtube, fazendo o passo a passo do OBS Fiquei encontro, fiquei conhecendo E outras ferramentas a mais E ai eu resolvi me aprofundar no assunto Meu progresso, sempre que eu pego alguma coisa para fazer Eu gosto de fazer com qualidade, gosto de fazer sempre o melhor E nessa área, envolvendo a FTV Transmissões, não podia ser diferente Nós ainda não somos o melhor Olá, nós ainda estamos numa crescente Estamos iniciando Mas em pouco tempo já evoluímos bastante Nos primeiros torneios que a gente participou E como é que está hoje? Como é que está hoje, Robertinho? Hoje a FTV Transmissões é uma realidade Fizemos um último trabalho agora dia 25 no sábado, 25 de setembro E foi muito legal Estamos com uma equipe Uma equipe excelente Eu costumo dizer que é time grande Estamos trabalhando em 5 ou 6 Poxa, mas por que 5 ou 6? Hoje não atende? Não Não que foram Esse sábado, esse dia 25 Foram 11 horas De transmissão ao vivo Direto No mesmo canal Que é no canal FTV Transmissões Robertinho, poderia ser feito em um outro canal? Poderia Porque Dependendo do que fosse acordado Do que fosse combinado A gente poderia hospedar Postar Ou manter A transmissão ao vivo Em qualquer outro canal Do Youtube Até mesmo no Instagram Mas Eu prefiro Particularmente falando Youtube Por enquanto Por enquanto A gente vem fazendo No canal FTV Transmissões É um canal que eu alimento Desde 2012 Já tem mais de 580 vídeos Só de futebol Fora outros vídeos também Que eu costumo colocar em playlists diferentes E eu alimento desde 2012 E vem dando certo Vem Vem funcionando bem E Como é que vai ser daqui pra frente? A gente Pegou o primeiro trabalho no dia 25 Junto com Léo Vale Da Liga da Baixada No local No local Lá Bomboneira da Baixada E A FTV Transmissões E a Liga da Baixada Resolveu criar uma parceria E assim E assim a gente Deve procurar fazer Em todos os locais que a gente for transmitir ao vivo A gente deve começar a criar outras parcerias também Em relação a evolução do trabalho No dia 25 de setembro Na Lá Bomboneira da Baixada Em parceria com a Liga Com a Liga da Baixada A gente já teve a evolução muito grande Em pouco tempo Em 2, 3 meses Eu evolui bastante no conhecimento da ferramenta OBS Que transmite ao vivo Que é um programa No computador Tenho Tenho conseguido bons equipamentos E a equipe tem ajudado bastante Nós temos como narrador Gabriel Duarte Nós Temos ali como comentarista Que também participou muito bem O Hebrinho Todo mundo conhece O Hebrinho O Hebrinho Do futebol Muita gente conhece Do futebol Ou a maioria E aí a gente A tendência agora Eu estou indo nesse local Para ver se eu consigo Mais uma filmadora E mais uma Webcam 4K Ou seja, de alta resolução É a gente Ampliar ainda mais Ampliar ainda mais O número de câmeras De câmeras Espalhada no evento E também Além do Além das propagandas Dos comerciais Que a gente faz nos intervalos Que a gente já evoluiu para isso A gente vai passar A trabalhar com replay também Então já é uma grande evolução E isso aí foi em curto prazo de tempo A tendência é cada vez a gente Corrigir erros anteriores E ficar melhor Mas como é que vai ser esse trabalho? Como é que a gente vai trabalhar com a FTV transmissões? Só com futebol? Não! Não vai ser só com futebol Também o futebol A gente vai estar atendendo A qualquer necessidade de transmissões ao vivo Por exemplo Eu quero fazer uma transmissão ao vivo Numa sala de aula Para alcançar pessoas em casa Ou em outros lugares, outros estados Tem como? Tem! A gente faz também Ah, eu quero transmitir um congresso Em um auditório Em um hotel Tem como fazer? Tem também Tem como você fazer uma cobertura De um show De um show de pagode De sertanejo universitário E transmitir ao vivo? Tem também Ou seja A gente vai estar ampliando Para várias áreas Diferentes Além do futebol Eu estive conversando com Léo Lindoso Ele está envolvido diretamente com Futmesa E Tecball E aí eu ofereci meus serviços para ele também Conversei com a Patricinha Muito conhecida também no futebol Comentei que hoje a gente não está só com Como era antes Com o trabalho de Um celularzinho no pedestal É um trabalho profissional Até porque uma vez eu comentei com ela Que o nosso trabalho ainda não era totalmente profissional Aí eu falei, Patricinha A partir de hoje que eu estou conversando contigo A gente já tem feito trabalho profissional E a tendência é a gente evoluir cada vez mais E aí eu conto com a tua ajuda aí E a tua indicação E sempre que precisar É só contactar a gente Valor Como é que a gente faz? Termo de valor Não tem como trabalhar só no amor Eu amo o que eu faço Gosto muito, muito Amo Procuro sempre fazer o melhor Mas São equipamentos muito caros E agora a gente está ampliando Eu estou ampliando ainda mais o número de equipamentos São cinco No mínimo cinco Quatro, cinco, seis Uma mão de obra envolvida Em um dia de evento Para poder ter o narrador Em caso de futebol, fute mesa Etc Esporte Que exija o narrador O placar Tem que ter uma pessoa passando o placar Tem que ter outra pessoa comentando Tem que ter outra pessoa narrando Como são muitas horas Oito, nove, dez horas de transmissão Dependendo do evento Aí essa pessoa tem que sair ao banheiro Almoçar Dar um descanso E aí tem que ter outro Que substitua a altura no lugar Tanto na narração quanto no comentário E a gente vai revezando entre a gente Com cinco, seis Por isso que com dois não dá Isso sem contar Que quando a gente chega no local do evento A gente tem que ser um dos primeiros a chegar Esticar cabo Montar, fixar a câmera Preparar o computador Montar o computador todo Ligar, testar Tem toda uma parte envolvida Antes do início do evento E também A gente acaba também sendo o último a sair Porque quando o evento acaba A gente também tem que desmobilizar tudo Que não pode deixar lá montado Na maioria dos lugares não pode deixar montado Tem que recolher Recolher computador, cabeamento, etc, etc Filmadora, câmera Então gente Em termos de valor Não pode ficar só no amor Tem muito envolvimento De equipamento e pessoas A gente não pode ficar brincando com isso Então, por ser um trabalho profissional A gente decidiu no mais simples Uma transmissão mais simples Que o valor ficaria em cinco mil A gente estabeleceu uma promoção De três mil reais Por um período indeterminado E a partir De algum tempo Pra frente A gente volta ao valor normal De cinco mil Não é um valor barato Eu reconheço Mas, infelizmente Não tem como fazer por menos Eu estava conversando com um amigo Que trabalhou com a gente E ele querendo ainda Um valor um pouco mais abaixo Do que essa promoção de três mil E eu acabei comentando com ele Eu falei, não tem como fazer por menos Eu não saio de casa por menos Além de tudo isso que eu comentei aqui agora Tem várias outras situações Tem risco Tem risco de quebrar equipamento Tem risco de perder equipamento Tem risco de ser roubado Ou seja Tem uma série de risco envolvido Que por menos de três mil reais Numa transmissão Eu não saio de casa Não vale a pena É preferível ficar em casa Assistindo outras transmissões Então, gente O negócio é sério Está evoluindo Vai evoluir ainda mais Eu gosto sempre de buscar a perfeição A gente sabe que nunca vai ser perfeito Mas eu sempre busco a perfeição Procuro sempre fazer o melhor E a gente já está alcançando Uma transmissão de qualidade A gente vai melhorar ainda mais A qualidade do som Às vezes o O narrador e o comentarista Um fica mais alto, outro fica mais baixo A gente vai equalizar isso A gente vai passar a ter replay A gente vai passar a ter Envolvido mais de uma câmera E direcionar a câmera Fazer o movimento Para a direita e esquerda De acordo de onde a bola estiver indo na quadra Isso em esporte No futebol No futebol No fute-mesa Tec-ball Agora, em outros eventos Não vai precisar isso De repente De repente em outros eventos A gente não trabalhe com tantas pessoas Dois é o suficiente Três, melhor ainda Mas Com duas, três pessoas Eu e mais dois Ou eu e mais um A gente resolve a situação E Consegue fazer uma transmissão ao vivo De qualidade Dependendo Da empresa Ou do grupo que contratar a gente Então é isso gente Fica aí essa Esse comentário aí Sobre a FTV Transmissões Ela não vai ficar só nisso Ela vai avançar ainda mais Ela vai evoluir E eu sozinho não faço nada Eu preciso de uma equipe Comecei trabalhando com uma equipe forte Uma equipe boa Precisa ser lapidado alguns detalhes? Precisa, a gente já tá lapidando A gente já tá reparando erros anteriores Ajustando coisas Ajustando falhas anteriores Mas a gente vai evoluir ainda mais E a gente vai Não vai ficar A nível de equipamento Profissionais A nível de atendimento A gente não vai perder pra nenhuma outra concorrente Que no futuro Essas que eu tô comentando assim como concorrente Na verdade Não é nem por esse Com esses olhos que eu quero olhar Que de repente no futuro Pode virar até um parceiro E a gente criar algumas parcerias A ideia é essa A evolução é certa E o final com certeza vai ser muito feliz Obrigado aí pela tua atenção Boa tarde E... Fui! 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 Fui!